Olha, é uma doença de difícil diagnóstico e que pode matar os animais de estimação. Estamos falando da leishmaniose, tá? Transmitida por um mosquito, popularmente conhecido como um mosquito palha. Além de grave, a doença é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida do animal para os homens. Entenda mais sobre a leishmaniose na reportagem de Neto Mota. Olhando para as fotos do Lion, dá para ver. Além da beleza, como o husky siberiano chama atenção pela postura atenta e sempre ligado aos movimentos que acontecem em volta dele. Mas de uns tempos para cá, o Lion ficou fraco, apresentou uma diarreia forte e teve que passar por uma bateria de exames. Passou, inclusive, pelo teste da leishmaniose, que era um dos medos da tutora. Porque a doença, além de grave, pode ser transmitida para os seres humanos. A leishmaniose é uma zoonose que tem como seu principal reservatório os cães. É uma doença endêmica, principalmente no Nordeste, em Alagoas, principalmente, é uma região bastante endêmica. Não existe um lugar específico que tenha um foco. É uma zoonose que pode ser transmitida para os humanos. É uma doença bastante agressiva, dependendo do caso do animal. Pode ser que o animal seja sintomático ou não, mas dependendo do caso, ela pode levar até a óbito do animal. No caso do Lion, não foi leishmaniose. Mas a suspeita deixou em alerta todos os que conheciam a família que conviviam com o bicho. Por isso, a importância de ficar atento aos sintomas. Ela é uma doença que não tem um sintoma específico, porque ela vai imunossuprimir o animal. Então, às vezes, há uma ponta de orelha que não cicatriza, uma diarreia crônica que ninguém sabe o que aconteceu, como aconteceu, faz muito tempo que tem. Problemas de pele, emagrecimento progressivo, crescimento anormal das unhas. São alguns sintomas que podem ser observados. E como a doença é transmitida pelo mosquito, a Bianca colocou logo uma coleira repelente no Lion. A indicação da coleira repelente foi da nossa veterinária, que acompanha ele desde pequeno. E já que moramos em uma região de praias, ela indicou a coleira para evitar que o mosquito contaminado pela leishmaniose venha contaminar o animal. O Lion não mora com outros animais. Ele usa a coleira há cinco meses. E a coleira não interfere em nada. É bem prático e fácil. A veterinária reforça a importância da coleira, mesmo com a existência das vacinas de prevenção. A vacinação sozinha, ela não previne. O animal tem que estar encolerado. Não adianta você só vacinar o animal e não botar uma coleira. Vacina sozinha, não previne. Pois é, muito cuidado aí também. É uma doença perigosa, mas fica atento, tá bom? Então, vamos lá.